O Pão Três dias não matou A pedra rolou E o anjo falou Por quem procura entre os mortos Quem ressuscitou A pedra rolou E o anjo falou Por quem procura entre os mortos Quem ressuscitou Jesus vive Jesus vive Ressuscitou Ressuscitou E pra sempre reinará A pedra rolou E o anjo falou Por quem procura entre os mortos Quem ressuscitou A pedra rolou E o anjo falou Por quem procura entre os mortos Quem ressuscitou Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Ressuscitou 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 E pra sempre reinará Ressuscitou 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 O Pai cliniciu O pé virou as costas Mêsmo Sentindo A dor A morte até pensou Que o Cordeiro de Deus Estava derrotado Mas ela se enganou Um dia se passou Dois dias esperou Mas no terceiro dia O rei ressuscitou Maria, por que choras? Não me procure aqui Não estou entre os mortos A morte eu venci Jesus vive Jesus vive Ressuscitou 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 E pra sempre reinará Ressuscitou Ressuscitou E pra sempre reinará Um dia se passou Dois dias esperou Ressuscitou Mas no terceiro dia O rei ressuscitou 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 De Deus De Deus E oprimido Mas ele foi Traspassado Por causa Das nossas Transgressões E esmagado E esmagado Por conta Das nossas Iniquidades E o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E sobre as suas Pisaduras Nós fomos Sarados Aleluia Mas a morte Vicária de Jesus Cristo É apenas a primeira Parte da história Nos conta João No capítulo 20 De seu evangelho Que Jesus Cristo Não se manteve morto Porque como disse Pedro No seu célebre sermão Em Atos capítulo 2 Era impossível Para a morte Mantê-lo morto Porque aquele Que não conheceu O pecado Se fez pecado Para nos fazer Justiça de Deus E Jesus mesmo Disse a respeito De si No livro de Apocalipse No capítulo 1 No versículo 18 Não tenham medo Eu sou o primeiro E o último O alfa E o ômega Eis que estive morto Mas vivo Pelo século Dos séculos E detenho As chaves Da morte E do inferno E se eu e você Cremos em Jesus Cristo De todo o nosso coração A Bíblia nos garante Que então Nós não apenas Morremos com Ele Como ressuscitaremos Com Ele No último dia E essa bênção É também pra nós O livro de Romanos Capítulo 5 Diz Tendo sido Pois justificados Tem despacho Com Deus Por meio de Cristo Jesus O nosso Senhor Por meio de quem Obtivemos acesso Pela fé A esta graça Na qual Agora Estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Que a glória A glória de Deus Ele vive Ele vive E Ele reina Para sempre Aleluia Cantemos todos juntos Se você acredita nisso Ergue as suas mãos Ao céu E diga Jesus Jesus vive Jesus vive Ressuscitou 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 E pra sempre Reinarás Ele vive Ele vive Ele vive Ressuscitou Ressuscitou